E aí, senhoras e senhores, tudo bem com você que tá falando, é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai jogar Atomicrops, é um jogo onde a gente é um fazendeiro num cenário apocalíptico. O melhor do que contar é mostrar o vídeo de apresentação da Raw Fury, que é muito legal. Eu nunca fiz isso aqui, né, vou mostrar, vou começar um jogo, vou mostrar e vou explicar pra vocês. Joguei pouquinho, mas joguei o suficiente pra entender e mostrar esse jogo pra vocês. Faz tempo que eu não trago uns jogos, assim, diferentes pra vocês e é uma época do meu canal que eu gosto muito de lembrar. Então, a gente teve muitos jogos muito legais aqui. Não vou zerar, não vamos jogar juntos nem nada, mas eu vou hoje mostrar o jogo, apresentar pra vocês que quiserem conhecer Atomicrops. Então, segue o baile porque eu tô achando muito legal, tá? E tem a legendinha ali, ó. E aí, ó, a gente tá vendo o nosso personagem ali, acabou de ganhar a fazenda no lugar do tio. O tio morreu, a fazenda ficou pra ele. E aí ele jogou assim, isso do tio, fala. E aí ele acha uma escotilha assustadora, ó. Aí ele tá tipo assim, mano, cola aqui e vem ver que legal. Aí eu, mano, pra que que eu vou aí, você tá bem louco? Aqui, nada de mal acontece aqui. Aí eles começam a rir muito, porque nada de mal acontece na fazenda. E bem na hora que ele tá ali brincando no bunker, explode uma bomba nuclear, certo? Bom, vamos pro jogo, então. Essa gramação que eu achei muito, muito bonitinho, mano, muito legal. Deixa eu baixar aqui o volume do jogo um pouco. Beleza. E vamos que vamos. Eu vou jogar no mouse e teclado, mas parece que ele saiu também já pra Switch. Ele saiu pra Playstation 4. Acho que ele saiu pra Xbox One também, tá? Eu não tenho certeza, mas ele já saiu pra um monte de plataforma. Você que for jogar no PC assim como eu... Deixa eu colocar minha câmera pra cá. Se for jogar no PC, lembra de usar o código PATIF na Epic Store, tá bom? Porque não te dá nada. Só satisfação de estar dando uma força pro Patifim aí na Epic Game Store, tá? Vamos embora. Ai, Jesus, mano... Bom, vamos lá. Aqui é o lobby do jogo. Ele é um roguelike, então você tem que começar do zero toda vez que você morre, tá? Então a gente vai começar do zero agora, clicando em novo jogo. E a gente começa na primavera. São três dias em cada uma das estações, né? E aí aqui a gente vai começar pegando a nossa cestinha. A gente tem umas batatas. E aí você começa a produzir. Então você vem aqui e começa a preparar o plantio. Que nem Stardew Valley mesmo, né? Então eu vou fazer tipo quatro bagulhinhos aqui. Que eu tenho quatro batatas. Aí você planta as quatro batatas. Certo? E é isso. Que nem Stardew Valley. E aí você pega a água aqui e começa a abastecer. Além disso, você tem que pegar adubo também. Eu estou sem adubo. Então eu vou pegar adubo. Como? Matando umas criaturas pelo mapa. Certo? Você tem que proteger as suas coisas. Ó, peguei um pouquinho de adubo ali. Você tem que proteger a sua plantação. Por quê? Porque essas criaturas... Ó, agora eu tenho que regar. Pra regar é só ficar ao redor que ele rega sozinho. Eu peguei um pouquinho de adubo. Já deu pra adubar algumas. Aí, ó. Eu tô regando, tá vendo? Beleza. E aí ela tá regando sozinha. Não precisa fazer nada. Ela fica regando com uma mão. E com a outra ela ainda atira. Então não é um problema. Tá? Acabou minha água. Eu tenho que vir aqui, abastecer. Aproveitar e matar esse bicho. Já começou a sair coisa. Mas eu já colhi o primeiro. Vou pegar um pouquinho mais de adubo. Vou colocar adubo. Matar mais esse bicho aqui. Ele me dá mais adubo. Eu continuo. Vou lá pegar um pouco de água. Então é isso, ó. Que nem um jogo de colheita. Stardew Valley. Harvest Moon. Nesse estilo. E com as mecaniquinhas básicas aí. De Bairing of Isaac, né? Enfim. De tirinho. E aí o bagulho vai cada vez dificultando mais, né? Obviamente, então eu tenho só esses pequenos quadradinhos. Eu vou terminar essa plantação. Eu vou jogar mais devagar. E a gente vai explorar um pouco. Antes de anoitecer. Tá quase anoitecendo. Já tá na metade do caminho. Mas tudo bem. Eu já fiz umas plantaçõeszinhas. Já peguei algumas coisas. E aí a gente tem todas as direções do mapa pra explorar, né? Então aqui vão ter algumas criaturas mais agressivas. E vão ter algumas áreas que nem essa aqui. Que se eu limpar... Oita, tomei. Caralho. Não perdi o tomado dano no primeiro dia, não. Dei mole, mas tudo bem. A área da esquerda da outra vez tinha sido mais fácil. Essa aqui já é uma área mais difícil de eu ter ido pra esquerda. Mas tudo bem. Vamos matar todo mundo nessa região aqui. É um terreno que os animais dominaram, né? É bom que você sai das explorações com bastante adubo e tal. Com bastante coisa. E agora eu posso escolher. Ou tremor ou nuvem de chuva. Eu vou escolher nuvem de chuva. Porque me ajuda a irrigar as coisas. Talvez ajude. Caso eu consiga acumular umas... Isso aqui é pra eu voltar pra minha fazenda. Mas eu ainda não acabei. Eu vou tentar limpar. Aí tá de noite. Aí ele tá mandando eu voltar pra defender. Por quê? Porque de noite eles me atacam. Certo? Eles atacam a minha plantação. Eu vou seguir por aqui mesmo. Isso aqui é a ponte pra eu ampliar o caminho da direita. A gente vai ver essa mecânica mais pra frente. Mas tipo, eu posso consertar essa planta pra ter mais lugar pra explorar. Mas eu vou aproveitar aqui o primeiro dia. Vou continuar explorando. Consegui pegar umas sementes aí, como vocês podem ver. Minhas sementes tão ali na esquerda, né? Ai. Ai. O bicho tá bravo. Calmou. Beleza, matei. Ah, eu não vi o coelho. Mas eu tomei muito dano no primeiro dia. Eu não podia ter feito isso, não. Vou ter que usar. Vou ter que usar dinheiro pra me curar. Mas tudo bem. Matei mais uns bobão. Matar uns morceguinhos. Abelha. E é isso, mano. É aquela loucura clássica, né? De... De roguelike. Ai. É sempre novo, né? Todo new game é cenureta. Isso eu não sei. Muito melhor do que uma torreta comum. Beleza. Então eu tenho uma torreta agora pra deixar lá na minha plantação. Isso é outra coisa. Você pode tunar a sua plantação, né? Então você coloca espantalhos que te defendem e tal. E eu tô acumulando bastante semente, velho. Isso vai ser bom porque amanhã vai ser dia de plantar, tá ligado? Continuar explorando o que a gente consegue. Eu tô bem lascado de vida aqui. Ah, mas é que eu tô dando uma boa curada, hein, mano? Eu tô dando uma curada. Perdi só um dano no final das contas. Fui achando itens de cura e tudo mais. Beleza. Aqui tem umas plantinhas. Umas frutinhas, né? São frutinhas que a gente pega. Tudo isso vai gerando dinheiro. Nosso dinheiro é aquele feijãozinho dourado ali no canto. E ele é importante. E eu já vou mostrar pra vocês no fim desse dia. Por quê? Porque agora tá de noite, né? Então tá na hora da bagunça aqui e tal. Mas eu meio que eu não tô... Eu não tenho nenhuma plantação pra proteger, na real. E agora ficou de manhã. E aí vai vir o helicóptero me buscar. Todo dia de manhã o helicóptero vem te buscar. Você tem que ficar aqui. Ele vai aparecer. E aí eu volto pra cidade agora em três segundos. Beleza. Eu tô cheio de plantas, tá ligado? Tá safe. E aí você vem pra cidade com o seu dinheiro. Com o dinheiro que você ganhou. E com esse dinheiro que você ganhou, você pode comprar coisas. Então, por exemplo, aqui você tem sementes. Aqui você tem espantalho. Você tem peças pra arrumar as pontas. Pra ampliar os espaços de exploração. Então você tem um monte de coisinhas pra comprar. E você pode voltar pra fazenda. Uma das coisas, inclusive, é essa aqui. Que é a beterraba coração. Que eu não vou usar flores pra isso. Outra mecânica legal que esse jogo tem é essa de flertar. Você pode flertar com... Você pode casar nesse jogo. Que nem o Star de Valley da vida. Então você vem aqui... Nossa, galera. Agora que eu vi que minha câmera ficou numa posição que tampa o sol ali. Mas enfim. Então você pode flertar. Você dá flores pra essas pessoas. E essas pessoas podem casar com você depois de um tempo. Mas nesse mesmo tempo eles vão te dando boosts. Então, por exemplo. Bora, geral. Aumentar o relacionamento com ele. Eu ganho uma cabaça. E que me protege contra projéteis. Se eu flertar com a Rue. Ela... Eu recebo poligamia. E aí o meu amor não tem mais limites. Então pra isso eu tenho que dar flores. Mas eu não tenho flores. Eu tenho só duas flores. Então, a princípio. Eu vou economizar flores. Certo? Tá tudo certo. Eu não vou comprar nada. Primeiro dia. Aí aqui nesse calendáriozinho. Que eu sei que ele tava cobrindo ali. O dia avança. Certo? Então a gente vai agora pro segundo dia. E agora a gente volta a preparar nossas plantações. Eu não sei se eu cheguei a pegar picareta. Eu não peguei. Quando a gente pega picareta. A gente pode ampliar essa nossa área de plantio aqui. Tá ligado? Então o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou preparar a plantação inteira. E eu vou usar aquela minha skill de regar. Tá ligado? E que isso vai facilitar a minha vida um pouco. Mano, eu sei que... Olha, eu tenho planta. Para cacete, né? E aí como a gente tá embrasadão aqui, ó. Fica brabo. Na plantação. Ah, eita. Mas eu acho que eu não vou plantar isso aqui não, hein. Acho que eu vou plantar milho. Eu vou plantar tudo de milho. Porque aí eu vou ter que regar tudo na mesma hora. Então beleza, né? Então primeiro se arou o terreno, né? Agora eu tô colocando as sementes. Aí vai virar necessidade. Aí eu vou me encher de água. Vou esperar a hora certa. E vou regar tudo automaticamente. Enquanto isso, vamos farmar um pouquinho. Vai dar bastante coisa aqui. Vou dar uma força. Olha isso que eu nem adubei, né? Dá tempo de adubar agora. Adubei. Beleza. Ó, como eu fiz o quadrantezão. Tudo certo. Mano, farmamos pra caramba. A gente pode voltar a plantar agora. Os bichos já estão ficando mais agressivos, né? Conforme o dia vai avançando. Posso pegar um pouquinho de adubo aqui. Vou continuar arando. A gente pode arar numa distância razoável. Como vocês podem ver. Beleza. Eu tenho algumas paradinhas pra plantar aqui. Eu não tenho mais nada de... Mais de quatro. Hum, esse aqui eu não vou conseguir plantar. Ah, e rosa é bom que ela cresce muito rápido. Beleza. Ah, eu tenho a cenureta. Eu vou colocar aqui a cenureta. Que é aquela sentinela, né? Ela ajuda a proteger aqui a plantação. O maior problema agora é que eu precisava de ir na real, mas... É... Achar umas picaretas, tá ligado? Pra poder ampliar a minha plantação. Mas tudo bem. Vem aqui no posto, abastece a água. Joga a água. Vamos continuar preparando o terreno. Acho que eu vou plantar uma das grandonas aqui agora. Porque eu tenho duas. Eu vou ter que me levar a delas logo. Vamos aí. Plantar o arvorizão aqui. Não dá mais pra plantar. Vamos plantar o resto de milho. Preciso aguar minhas plantinhas. Você pode mover. E agora chegou a noite. Quer dizer... Esses... Vocês podem ver que diferente do primeiro dia que eu mais explorei... Esse dia aqui eu mais fiquei na minha base. Tá ligado? Deixa eu adubar tudo aqui. Rosa. É importante eu ter rosas pra... Pra flertar, né? E também é uma moeda aqui que você usa pra algumas coisas específicas dela. O ataque vai ficar pesado. Ai, eu podia ter plantado mais milho, ó. Deu tempo ainda. Beleza. Eu tô sem adubo, então deixa eu pegar um adubinho aqui pra jogar. Beleza. Minhas plantas tão crescendo. Ai, tomei tiro de burro. Beleza. Mais uma rosa. Eu já vou deixar o terreno aqui no esquema. Apesar que é a única parada agora que eu tenho pra plantar... Opa, tem um maluco jogando bomba. Hum. É... Pros bichos pegarem as coisas, eles precisam normalmente chegar até ela fisicamente, tá ligado? Então o que eles ficam fazendo é te dando... É... Te mandando hit à distância, tá ligado? Então você não precisa se preocupar com o seu... Mas tipo assim, você tem que tomar cuidado. Essas lesminhas aí são as mais chatas, mano. Quando você menos espera, elas já estão dentro da sua plantação. Velho, eu apoiei pra cacete na segunda noite também. Olha, tô com o pé na cova, mano. É porque tem esses filhos da mãe jogando bomba aqui. Eles são muito chatos, velho. Beleza. Conseguimos formar um pouquinho. Show. Ó, de novo. Alá vem a lesminha. Peguei. E tem que manter o terreno limpo ainda. Cara, na real, eu tô com uma planta só, que é essa árvore aí, mano. Eu não queria... Eu tô com dó de deixar ela morrer, tá ligado? Porque eu não sei qual que vai ser a renda que ela vai trazer. Ah, não, não. Eu não esqueci ainda, não. Ué, engraçado. Parece que ela cresceu, mas não cresceu. Enfim. Segundo dia da primavera. Acabamos. Tem várias coisas pra explorar no mapa. Eu optei por ficar mais na minha base dessa vez. Ganhei uma grana boa, principalmente por causa do combo de milho. 131 de dinheiro. A gente volta a negociar. Eu vou ter que usar uma flor aqui. Hum, mas ele recupera um só, velho. Caralho, que caro. Mas tudo bem. Agora é o terceiro dia. Agora é o dia do boss. Eu vou ver as armas que eu tenho. Eu tenho o fuzil de batata. E eu tenho a arma de xalota. Eu vou comprar um fuzil de batata. Eu posso aprimorar ela, né? Mas a arma só é válida por um dia. E hoje eu tô comprando porque vai ter boss. Ai, já melhorou. Eu não vou comprar sementes. Eu não tenho semente nenhuma. Uma, na real, o que eu acho que eu vou fazer é explorar um pouco mais. Tentar formar umas sementes e matar o boss. No final, sem me preocupar com a plantação. Você precisa saber as decisões que você vai fazer. Eu ainda não sei quais são as melhores, né? Eu comecei a jogar o jogo hoje. Eu tive um belo trabalho pra conseguir baixar ele. Cara, eu só não tô entendendo o que essa arvorezinha aqui faz. Mas tudo bem. E eu não tenho picareta. Então seria uma boa encontrar picareta. Bom, o que quer dizer que é o símbolo do deserto? Então eu tô indo pro deserto agora. Vamos sentar a bala aqui. Ia ser ideal meu conseguir rilar um pouco também. Porque o boss vai me dar trabalho. Vai me dar dano. Eu tô ligado disso. Ó, isso aqui é uma área boa. Isso aqui, normalmente, embaixo desses negócios aí tem picareta. Lua da colheita. Acelera o crescimento de plantios durante a noite. Ou a cabeça. As torretas irrigam plantias ao redor. Pô, tem que parar. É uma nada bom, né, velho? Helicópterozinho. Vou pegar um super poder igual aquele da irrigação que eu tive naquela hora. Vamos ver o que ele pode me fornecer aqui. Eu preciso matar o último dos coelhos. Chuva de sangue. Nuvem de chuva pra regar. Aqui é um buraco que eu volto pra minha fazenda. Ali eu posso ampliar o caminho com as pontes, que nem eu já expliquei. Beleza, aqui vai ter semente. Beleza, pegamos uma sementinha. Boa, vou curar uma vidinha pelo menos. Ai. O que é esse bicho aqui, mano? Vagalume eu não sei não, mano. É pior que a segunda vez já que eu pego é a primeira eu meio que ignorei ele. Vamos ver pra onde ele tá me levando. Vou seguir o vagalume. Ai. Puta, eu tomei esse hit? Meu amigo. Ah, acho que eu vou morrer pra esse bolo. Ai, caraca, isso aqui é muito bom, velho. Peguei um trator. Eu não sei exatamente o que esse trator faz, mas os tratores normalmente são bem bons, mano. Cara, o vagaluminho veio pra cá, né, mano? Mas eu não sei porquê. Deixa eu ver o que vai ter aqui. Movimenta. Beleza, picareta, vida, nice. Só um coelho só pra pegar mais uma picareta. Da hora, é da hora porque pelo menos eu vou conseguir mostrar a mecânica de picareta pra vocês. Essa run foi ruim, velho. Aí, ó. Tá me puxando, porque é o boss. Aquele negócio ali me puxa pro boss, tá ligado? Na real, nem adianta tentar fugir muito tempo, não. Ah, me pegou. Beleza. Nem por cima da minha concha. O Monstrópole agora. Ele é mais tranquilo de matar. Eu vou dar uma focada nele, inclusive. Eu nem vou me preocupar muito com o resto, não. Opa, tem vida aqui embaixo. Mais adubo. Beleza. Próximo dia eu me preocupo em plantar. Ele sumiu. Ele vai mandar só os Minions agora. Beleza. Ah, tá aqui. Esse aqui é o boss. Eu tava com essa dúvida aí, né? Mas como eu já joguei, esse aqui... Acho que, aparentemente, é o boss da primavera. É a segunda vez que eu enfrento ele na primavera. Então, eu acho que é, tá ligado? E faz sentido ele ser o boss da primavera, manja? Fugiu. Pegar os adubos. Ah, olha aí a árvore que eu plantei. Ela dá frutas, velho. Por isso que ela ocupa tanto espaço, mano. Beleza. O boss eu matei. Tá safe. Tô cheio de adubo. Vou aproveitar o tempo que eu tenho pra tentar ampliar o meu terreno com aquelas picareitas que eu ganhei, tá ligado? Então, ó. Bati no quadradinho ao lado do meu terreno, ele vai crescer e ele vai virar mais terra pra plantio. Essa é a função da picareta. Então, eu fiz em cima, porque agora eu consigo também fazer outra arvorezinha se eu quiser, tá ligado? O meu trator tá pronto, mas eu não sei o que esse trator faz. Beleza. Plantei mais uma arvorezinha. Vou adubar tudo. Nice. Deu bom, mano. Por incrível que pareça, a run começou ruim, mas a gente virou bem agora. E, ó. E ela vai ficar dando frutinhas. Que da hora, velho. Isso aqui é bom, mano. Essa árvore é boa. Aproveitar a noite de ataques pra pegar o máximo de adubo que eu conseguir. Mas a real é que tá safe, tá tranquilo. Praticamente acabou. Amanheceu. Deixa eu ver se eu consigo formar um pouquinho mais de alguma coisa. Eu tô com cinco rosas pra plantar. Eu acho que amanhã eu vou focar em plantar rosas pra tentar começar a conquistar alguém e casar, tá ligado? A gente vai pra cidade agora. Safe. Mano, não farmamos muito dinheiro, mas que isso foi só as frutas, né? A minha arma já era. Eu posso comprar uma outra, mas agora, na real, nem faz sentido eu comprar. Eu prefiro esperar o próximo boss. Eu posso comprar picaretas e ampliar o meu negócio. E eu posso comprar sementes. Eu tô com cinco sementes de rosa. Seis sementes espinhosas. Três de feijão. Cara, na real, eu acho que eu vou... Puta, quanto que tá picareta? 100 cada picareta, velho. Então eu não tenho tanto dinheiro assim. Picareta valeria apenas se fosse... Ah, eu vou pegar uma picareta, vai. Porque eu vou ampliar meu terreno ali já e vou começar a me preparar, tá ligado? Bom, enfim, essa é a minha... Ah, eu falo com a prefeita. Ah, isso é bom. Eu vou ganhar picareta. Não, isso tinha esquecido. Depois que você passa por uma estação, você conversa com a prefeita. E aí, então, eu passei da primavera. Eu vou conversar com a prefeita. E aí vai me falar tudo que eu peguei. Eu vou ganhar uns bônus aqui e tal, ó. Então eu alimentei bem a galera, né? 179 de bônus com tudo que eu colhi. E aí você ganha algumas peças. Então, kit reparo de ponte, coração, nuvem de tempestade. Calça de corrida. Eu vou ficar mais rápido, será? Talvez. Creio que sim. Creio que fiquei mais rápido. E aí rola uma festinha. Todo mundo feliz. Quando você tem encontro com a prefeita, você pode comprar itens extras. Tipo um trator de madeira. No caso, nenhum dos tratores aqui está explicando... O que o meu trator faz, que é o que eu queria mais, mas tudo bem. Depois a gente testa. Não sei se eu tenho como eu descobrir. Descagada. Bom, aparentemente já tirou um negócio. Aqui eu tenho um mercadinho especial de flores. Então eu posso, por exemplo, comprar abelhas, drones ou um cavalinho. Ai, que bonitinho, gente. Cavalo eu não tinha visto, não. Então essa é uma área que eu não consigo acessar todos os dias, tá ligado? Só quando tem o evento aí com a prefeita, né? De três em três dias no final das temporadas. Eu não vou gastar mais flor. Eu não vou gastar mais nada. Segue o baile e vamos voltar para a fazenda. E vamos para o primeiro dia de verão. Então mudou a estação, tá ligado? E aí você vai entrando nesse loop das quatro estações o tempo inteiro. Eu posso trocar a minha habilidade e tal. Então eu vou, por enquanto, só abastecer aqui. E vamos começar. Eu comprei uma picareta. Então dá para eu ampliar. E eu vou plantar principalmente as rosas hoje. Eu acho que as rosas é o que eu preciso acelerar mais, tá ligado? Deixa eu ver. Não dá para adobar a rosa. Ok. As criaturas, obviamente, vão mudar de acordo com a estação, né? Não muito. Eu senti que a princípio elas são meio que parecidas, mas muda mesmo assim. Pegar a frutinha ali. As árvores vão me dar a frutinha meio que fixa. Na real, eu vou jogar esse da irrigação aqui e vou... E vou dar uma limpada no terreno. Limpar essas ervas daninhas ao redor te dá semente, te dá bônus, né? Deixe o seu personagem mais tunadão. Eu só queria me concentrar realmente nas rosas hoje. Depois eu posso ficar mais de boa, né? Fazer mais duas rosas aqui. E acho que eu vou explorar, talvez. Porque, na real, eu preciso de picareta agora. Como eu coloquei essas árvores... Hum... Não sei até onde foi uma boa ideia colocar as árvores, tá ligado? Tem um minutinho. Acho que eu vou dar uma explorada. Vamos atrás de picareta, vai. Daqui a pouco eu volto. Aqui, ó. Posso consertar a ponte pra baixo. Beleza? Então, ampliei meu caminho de exploração. Se eu der sorte, eu consigo... Hum... Bichinhos. Bichinhos é interessante. Os bichinhos dão outro tipo de produção. Então, por exemplo, eu já peguei galinha que limpava ervas daninhas. E... E botavam ovos, tá ligado? Obviamente. Aí o ovo também é um recurso que você vende, né? Enfim, vaca, porco, ele ajuda a cavar, ajuda a irrigar. Eu vou pegar a vaca, porque a irrigação é o que tá me dando mais dor de cabeça. Mas não, muita dor de cabeça também, mas enfim. Ajuda um pouco. Matar esses bichos do cacete. Boa, picareta. É bem o que eu tava procurando mesmo. Meu trator está pronto. Eu não entendi direito o meu trator, tá ligado? Mas esse trator da cebola aí eu não saquei, hein? Tanto de coisa na tela, filho. Ó, agora eu preciso voltar, porque oficialmente eu tô sendo atacado lá. Na real, eu vou voltar. Pera, tá tão perto de acabar. Vai, vamos limpar isso aqui. Ginseng, fertilizante. Realmente, a gente gera as sementes durante a colheita. Beleza. Vambora. Nós vamos destruir minha árvore, eu vou ficar puto. Oi, oi, oi. Olha, mano, coisa pra caralho. A minha vaquinha. A vaquinha vai ajudar, a vaquinha vai ajudar. Cara, na real, agora... Ah, eu vou ampliar já o meu terreno. Isso eu acho que é uma parada importante pra eu fazer. Dá pra eu ir limpando as coisas aqui também. Talvez não seja o momento pra eu plantar, ou talvez seja. Eu vou aproveitar, deixa eu ver. Eu tenho uns espinhózinhos aqui pra plantar, eu vou plantar os espinhózinhos. As abelhinhas vão me dando uma força ali. Tem esse monte de coisa que vai te ajudando, esse monte de coisa pra te atrapalhar. E aí vai nessa loucura, mano. Segue o baile. Vamos ver até onde a gente vai nisso aqui, porque agora eu empolguei, Lex. Estou jogando bem essa aqui, velho. Os espinhózinhos não valem muito dinheiro, não. Mas eles são fáceis de plantar, fáceis de regar, tá ligado? Pra durante a noite, assim, é uma boa. Ainda vai dar pra fazer mais dois aqui, ó. E foi uma noite tranquila, vocês viram. O ataque foi bem de boa. Mas uma picareta é interessante, jovem. É interessante. Eu vou começar a ampliar pra onde? Pra cá. Beleza, vamos pegar o que eu consigo daqui. Ele vai me buscar. Quero tentar pelo menos ganhar um tempo aqui, mas não vai dar pra ganhar nada. Beleza, mais um dia, mano. Estamos mandando bem. Estamos mandando bem. Aparecer aqui o facão, aparecer os skills voadores, eu tenho mais dinheiro. Posso comprar sementes, posso comprar espantalho. Vamos pensar o que eu vou pegar, velho. Ah, não, eu tenho rosas, né? Tenho. Beleza, vamos flertar. Receber de zengue, eu fico energizado por mais tempo. Cabeça de ligador, as torrentes inimigas. Não, então eu vou pegar essa aqui, porque ela me dá uma vantagem legal. Eu ainda posso dar quatro e ela já vai de novo beterraba, mas eu ainda não vou conseguir casar. Se eu casar, ela vai me ajudar, mas eu ainda não tenho rosas o suficiente. Como eu falei aqui, fica fechado agora, tá vendo? Então a gente vai continuar no desenvolver do rolê, tá ligado? Eu tenho bastante semente pra plantar, mais ou menos, né? Não, eu tenho bastante semente pra plantar. Eu poderia pegar um pouco mais de semente. E é isso que eu vou fazer. Começar o segundo dia. O espantário eu não vou pegar, não. Eu vou voar, eu vou dar uma economizada nesse dinheiro aí, porque eu não sei o que vai acontecer pro chefe. O chefe do verão é um pouco mais difícil, tá ligado? Bom, agora tá na hora de começar realmente a preparar o terreno, né? Eu não tinha picareta, então eu vou ter que, na real, fazer as plantações mais simples. Preparar terreno. Planta. Preparar terreno. Planta. Beleza, eu tenho a vaca e a torreta agora pra me ajudar a irrigar. Mas é isso, mano. Eu preciso de mais sementes. Então eu vou aproveitar que tá tranquilo e vou atrás das sementes. Vamos pra cá. Das sementes não, perdão, das picaretas, velho. Das sementes, na real, eu até tô suave. Pegar mais uma torretinha. É bom que ela me ajuda a defender lá e principalmente o boss treta por lá, né? Ali tem vaca. Ver se eu consigo ir lá pegar. É o helicóptero, né? É. Ai! Cacete de abelha. Mais uma torreta. Nice. Putz, velho. Só que sem picareta essas torretas não servem de nada, né? Porque eu preciso substituir plantas pra colocar as torretas. Cara, semente não falta mesmo, assim. Putz, mano, ter picareta vai me ferrar, mano. Eu acho que eu não vou achar, sabia? As abelha são chatas, né, velho? Boa. Acho que aqui com sorte talvez eu tenha uma... Não, não vai ter picareta, não. Que isso? Enxada dourada. Porra! Da hora. Nem sei o que é, mas já peguei. Vai anoitecer já. Tem que matar esses com a badeirinha, né? Mais sementes? Não é o que eu queria, não. Vambora. Beleza. Caralho, os bichos vieram com tudo pra cima de mim, mano. Planta milho. Cara, eu tenho bastante semente, velho. Na real, eu posso até passar um tempo aqui, tá ligado? Meu problema atual maior é só que... Mano, essa lua foi mó boa, hein? Pelo jeito ela fica aí toda noite, será? Caralho, eles estão comendo, gente. Caralho, as abelhinhas são rápidas, mano. Elas são pequenininhas, difíceis de ver. Peguei uns milho. Que isso? Ah, seu coelho safado. Vem aqui. Não foge, não. Fila da mãe. Fila da mãe. Eu tenho que usar meu trator, velho. Deixa eu testar meu trator logo, vai. Ah, meu trator. Caraca, o meu trator, ele me cria mais terreno. Puta, se eu soubesse disso, mano. Eu não precisava nem das picaretas, na real. Se eu soubesse que esse trator faz isso. Esse trator, você vê, ele cai um míssel e ele me dá mais áreas de plantio, velho. Puta, o trator é esquema, mano. Eu não tenho... A mecânica do trator é a que eu tô mais confuso até agora. Mas agora eu acho que eu entendi. Todo trator serve pra me dar mais terreno. Ele serve pra fazer tipo o que as picaretas fazem. Ah, deixa eu plantar rápido antes de me buscar. Pegar uns negocinho aqui. Safe. Próximo dia eu tenho o boss. Pra enfrentar. Então é bom que eu já esteja ligado nisso. O boss do verão é chato. Mas acho que a gente consegue dar conta. Ai, mano. Caraca, mas todo lugar que a câmera tá, eu tranco, velho. Eu tranquei meu trator ali, ó. Acho que aqui é o único lugar que eu não vou prender nada da visão de vocês. Beleza, eu vou comprar a metralhadora enferrujada. Que eu tenho dinheiro e isso é uma boa. Vou comprar a picareta. Cara, eu tenho rosa? Ai, eu não plantei as rosas, hein, mano. Putz, eu podia muito conquistar a Furiosa. Furiosa. Mas não vai rolar, não. Vou tentar comprar um coração. Cara, eu vou aprimorar minha arma, velho. Muito curta, mas tá bom. Vambora, vamos pra fazenda. Segue, manos. Bom, começar fazendo mais um espaço aqui. Agora hoje eu vou cuidar da minha plantação. Por quê? Porque vai vir boss. Então, pra mim, vai compensar plantar o máximo que eu conseguir. Nossa, essa arma, mano. Talvez essa metralhadora seja... Nossa, eu tenho que estar muito perto pra machucar os caras com isso aqui. Tudo tá precisando regar, então. Hoje é dia. Tadinha. Tadinha, minha vaquinha tá dando uma força ali pra regar, velho. Mas coitada. Cara, as entradas vão dar muito dano. Talvez eu mate o boss muito rápido, mas eu vou tomar muito dano ficando tão perto assim dos caras, velho. Ai, quer saber, mano? Eu acho que eu vou preparar as torretas pra hoje. É, eu vou mesmo. Vou mandar uma torreta aqui, ó. E outra aqui. Vou fazer uma plantaçãozinha de rosa aqui pra tentar ver se eu caso logo. Meu trator tá pronto. Consegui ampliar um pouco uma... Ai, ele destrói as coisas, meu trator? Ah, não. Uma volta pra mim. Tudo bem. Acabaram as minhas sementes. Cara, minha fazenda cresceu bem, velho. Cresceu bem, cresceu bem. Tá bem grandinha. Tô esquecendo de adubar as paradas. Beleza, tenho flores. Beleza, as coisas estão bem adiantadas até, tá ligado? Só que já vai anoitecer e aí vai vir o chefe. Então eu já vou ficar por aqui. Deixa eu ver se consigo limpar o terreno ao redor enquanto isso. Ganhar o máximo de bônus que eu conseguir, tá ligado? Ó, o boss chegou. Vai me puxar. Vai, me puxa. E aí, é o sol. Melhor não ter esquecido o filtro solar, mano. Cara, a primeira etapa do sol não é difícil. Mas a segunda etapa é foda. Tentar ficar perto dele. Tá tomando muito dano, porque a minha metralhadora tá bem forte. Tá bem forte. Agora a segunda etapa é o que vai me ferrar, velho. Mas vamos aí. Segue o baile. Acho que eu consigo. Ó, o redor que eu já rego. Mano, ele... Olha, velho. Eu dei muito dano e o bicho não sente, velho. Aí ele vai começar a explodir o chão ao redor. Cuspir fogo. Ai, tomei dano. Não podia ter tomado. Calma. Beleza. Mata aí. A bad foi que eu usei o meu trator pra matar ele, tá ligado? E aí eu não consegui... Não consegui crescer o meu terreno. Mas tá bom. Cara, o trator é muito bom, velho. Eu não tinha aprendido ainda a mecânica direito, mas trator é um bagulho muito quebrado, mano. Ah, eu tenho duas picaretas, ó. Vamos ampliar aqui mais meu terreno ainda. Ah, acabou as picaretas. Ok. Mas deu pra ampliar, deu pra ampliar. Tá bom. Ai, tomei mais um hit. Não posso, não posso, não posso. Ah! Caraca, mano. Deu bom essa run, velho. Que loucura. Deixa eu ir preparando o terreno aqui, limpando as ervas daninhas. Caraca, agora a gente vai chegar o quê? Deve ser o outono agora, né? Inverno deve ser o último. Tomei mais um dano de burra, hein, mano? Ah, mas tudo bem. Moleque! Deu bom, deu bom, velho. Tô impressionado do tanto que deu bom. Ah, a gente vai pra cidade. Deixa eu ver se eu consigo colher mais um negocinho. Vai fazer mais uma festa com a prefeita. Vai ganhar mais itens. Certo? Hoje é dia. Novo personagem desbloqueado. Desbloqueei um personagem novo ainda. Pra próxima hora. Run? Rai? Vamos ver. Acho que agora deu bom, hein? Nível máximo? Nossa, quase nível máximo. Nice. E a gente começa a ganhar mais um monte de upgrade, tá ligado? Cornucópias e nananã. E é isso aí, mano. Poderia trocar de trator. Tenho dinheiro pra fazer muita coisa. A festa tá bombando. A galera está toda muito feliz. Eu tenho quatro rosas. Eu acho que quatro rosas é o suficiente pra eu dar pra coelhinha. Ela já é minha conhecida. Agora eu dou mais quatro rosas. Ela já virou minha amiga. Ou seja, e daqui a pouquinho ela tá, talvez, casando comigo. E vai ser bem legal. Mas aí, cidade limpa. Tudo certo. Eu tô meio lascado de vida, né? Eu vou começar a próxima etapa com três de vida. Ai, que raiva. Mas eu vou parar este vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais, tá com o dedo no like. Pede aí nos comentários pra eu trazer mais. Eu acho que não vai ter mais... Não vai ter mais... Mano, eu não tenho onde colocar a câmera nesse jogo. Oficialmente, em todos os lugares da tela, tem coisa. Eu acho que não vai ter mais. Acho que foi só pra apresentar mesmo. Se você quiser jogar o jogo, o link tá aí no topo da descrição. Mas, de todo jeito, é um jogo bem legal. É uma experiência bem bacana. Eu queria muito que vocês conhecessem. Eu provavelmente vou jogar muito isso em off. Talvez até ela tenha umas livesinhas brincando disso aqui. Hum, caralho. Queridos, um beijo. Fiquem bem. Tamo junto. É nóis. Até a próxima. E tchau.